Você tá revoltada, você tá muito amarga, você ficou muito amarga depois que seu marido morreu. Nem me fale o nome dele. Não fale não, porque ele era decente demais pra estar na sua boca. Sai da minha casa, Marina! Sai já da minha casa! Ô gente, ô, o que que é isso? Peraí, peraí, o que é isso? Sassana, você toma cuidado, muito cuidado. Toma cuidado com o quê? Tá falando do quê? Cuidado com o quê? A mesma pessoa que livrou a cidade do Jucapirama pode acabar com você. Mas o que que cê tá falando? Quem matou o Jucapirama... Quem matou o Jucapirama pode matar você também. Quem matou o Jucapirama fui eu. Todos nós sabemos que não foi. É revoltada, Sassana. Frustrada, revoltada, ressentida. É! O Jucapirama tá vivo mesmo, ele vai aparecer, viu? Eu também acho. Não vai aparecer onde? É decisão final, é o match point. Foi bom, sim. Foi sensacional. Vai repetir. Ah, realmente maravilhoso. Incrível. E o Jucapirama não apareceu. O Jucapirama não deu ar de sua graça. Mas ainda não terminou também, é? Uma premiação. Bom, e agora a entrega dos prêmios. Gente, não é não, o Jucapirama! Jucapirama? Uma Juca! Jucapirama, que Juca! Não, não apareceu, não. Apareceu na televisão. Como? Apareceu na televisão, não é? Que isso? Apareceu. Na televisão? Apareceu na televisão? Que assim não, meu amor. É um truque, né? Truque na televisão, tá bom? Ele atravessou a frente do vencedor quando ele recebeu a taça. Foi trucagem. Só pode ter sido trucagem de televisão. Era o Chujuca, ouvi. E vocês gravaram o jogo? Foi gravado, Plínio? Não, eu acho que não foi gravado. Jucapirama na televisão? Oi, entra aí. Oi. Eu gravei, eu gravei tudo. E dá pra ver claramente. Isso é truque. Não, não pode ser truque. É truque. Em televisão é fácil fazer isso. Não, não, não me parece um truque. Não, pra ser truque tinha que haver uma imagem do Juca gravada antes. Mas a imagem foi feita antes, muito antes. Foi feita quando? Foi feita quando ele foi candidato a prefeito. E como é que essa imagem foi parar no ar? Ele está vivo. Que bobagem dessas. O Jucapirama está vivo.